Presbítero Alexandre Amém Compromete-se a nós com paz do Senhor Jesus, amém? Amém Glória a Deus, nós estamos alegres e felizes por nós a oportunidade que o Senhor tem nos dada Quero aproveitar que os irmãos estão de pé Pedirem a nós que abram as nossas vidas em Salmo de número 42 Em nome de Jesus Aleluia Eu dou-lhes a Deus pela oportunidade que o nosso Senhor tem nos dado Nós estamos reunidos mais uma vez diante da tua casa Para adorar e glorificar o nome do Senhor Glória a Deus, Jesus Quem contou, diga bem Glória a Deus O título nos diz assim A alma leva por servir a Deus no seu tempo Verso 1 Eu lê, os irmãos não somente me acompanham Como servo brama pelas correntes das águas Assim suspira minha alma Por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando entrarei Eu me apresentarei ante a face de Deus As minhas lágrimas servem-me de mantimento De dia e de noite Porquanto me dizem constantemente Onde está o teu Deus Quando me lembro disto Lembro Lembro-me de mim Derramar a minha alma Pois eu havia ido Com a multidão Fui com eles a casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Que festejava Porquê está batida E que festeja Porquê está batida a minha alma E porquê te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Pois ainda O louvarei Na salvação Da tua presença Amém Os irmãos podem se assentar Em nome de Jesus Nós Glorificamos a Deus Porque nós estamos Diante da presença dele Né Apesar das circunstâncias E dificuldades Em que nós estamos vivendo Nós estamos tendo a oportunidade De estar na casa dele Adorar o nome do Senhor Não é verdade, meu Pai Sérgio? Glória a Deus Salmo de número 42 É um salmo Que nós Todos nós conhecemos Onde A gente vê o salmista Né É palestrando Com a sua alma E falando da agonia E da angústia De estar longe Da presença de Deus Mas Alguns Historiadores Da palavra de Deus Diz que Pelo subtítulo Havê o nome Dos filhos de Corá Eles contestam Diz que foram os filhos De Corá Que escreveram o salmo De número 42 Mas Os biblicistas Dizem que Quem escreveu O salmo 42 Foi Davi Pela biografia Do texto Que nós Acabamos de ler Tudo indica Que foi verdadeiramente Davi Mas A importância Desse salmo Não é saber Quem escreveu Ou quem deixou De escrever A gente sabe Que a Bíblia Foi inspirada Por homens Inspirados por Deus Né Pelo Espírito Santo De Deus Para escrever E deixar registrada Para nós Louvamos a Deus Pelo conteúdo rico Deste texto Porque os filhos De Corá Todos sabem Que Corá Foi um homem Que se rebelou Contra Moisés Né Da descendência Dos levidos E os seus filhos Presenciaram a terra E bulim Os seus pais Por isso Alguns falam sim Por eles ter visto O sofrimento Visto o que aconteceu Os seus pais Eles estão louvando A Deus De uma forma diferente Procurando Servir a Deus Com todo o seu coração E com toda a sua alma Mas o salmo De número 42 Ele está nos falando Que Davi Podemos dizer Que sim Foi Davi sim Que ele está conversando Com a sua alma Porque ela está angustiada Porque está longe Da sua pátria Outra coisa Outra coisa Que eles contestam E ficam questionando É que Davi Quando ele escreve Este salmo Ele estava fugindo De Saul Ou estava fugindo De Absalão Seu filho Eu Na minha interpretação Acredito que não seja Na época de Saul Porque a Bíblia Vai nos dizer Que Saul De forma alguma Não se preocupou Em trazer a presença De Deus Eu acho muito difícil O salmista Sentir saudade De querer voltar Para a presença Querer adorar a Deus No templo Em Jerusalém Sendo que a arca Sendo que a arca Que representava A presença De Deus Não estava lá Porque a Bíblia Não sabe Que Saul Não se preocupou Vocês podem ver Que quando Davi Herda o reino De Israel Uma das primeiras Preocupações Em que ele tem É de trazer A arca da aliança Que representava Então irmão Paulo Sérgio Eu posso acreditar Que Davi Quando ele escreve Este salmo Ele está Fugindo de Absalão Que Absalão Estava tentando Usurbar O reinado De seu pai E o salmista Faz a configuração A conjuguração De um cervo Quem já viu Esses filmes De animal planta Sabe muito bem Que cervo É um animal A isco É muito difícil Um leão Ou um predador Conseguir pegar ele Tem que ter Uma emboscada Muito bem planejada Ele corre De uma tal forma Que ele sente Tanta sede E a Bíblia diz assim Como o cego Brahma Pelas correntes Das águas Assim A minha alma Suspiro por ti O salmista No momento de angústia Porque ele está Longe da sua pátria Ele tem vontade De adorar a Deus Os irmãos entendem Que a palavra de Deus Nos diz aqui Que ele não está Longe da presença De Deus Por força maior Por força dele próprio Ele está Por uma necessidade Ele está Longe da sua pátria Por uma necessidade E ele está Palestrando com sua alma Por que está Batida Homem e alma Espera em Deus Ele está Conversando com sua alma E aí não bastava A angústia E o desespero Do salmista Do escritor Neste salmo Em estar longe Da presença De Deus Vem os seus inimigos Os acusadores Já não basta As dificuldades Da vida Que nós temos Todos os dias Se levantam As pessoas Os acusadores Aonde está O teu Deus Aonde está O teu Deus Aonde estão Os milagres E as bênçãos Do Senhor Aonde estão E aí o salmista Não bastava Isso tudo Ele está No momento De angústia Fugindo Mas está Com o desejo De estar Diante da presença De Deus Os irmãos Bem sabem Que os israelitas Tinham uma tradição Eles se reuniam No cenário No tempo Para adorar a Deus É como se fosse A igreja deles Naquela época Um lugar Separado ali Para adorar a Deus É claro Que hoje Nós somos Tempo E morada Do Espírito Santo De Deus O Senhor Habita em nós Nós podemos Fazer um culto Na rua Na nossa casa Em qualquer lugar Que o Senhor Vai estar conosco Desde que você Esteja No Senhor E no momento De angústia Ele está Clamando a Deus Ele faz A comparação De salmista Porque um cedo Ele está Com tanta sede Quando ele foge Dos seus inimigos Ele tem tanta sede Assim a alma Assim a situação Da vida dele Está com sede De Deus Ele está Com saudade De estar Diante da presença De Deus E adorar Porque ele sabe Da onde Vem a provisão Da vida dele Ele sabe O lugar Onde ele tinha Para adorar a Deus Um lugar separado Onde eles se reuniam Para oferecer O seu sacrifício Oferecer O seu louvor A Deus E o salmista Está conversando Falando com sua alma As minhas lágrimas Servem-me de mantimento De dia e de noite Porquanto dizem Constantemente Onde está o teu Deus Quando me lembro Disso Dentro de mim Derrama minha alma Pois eu havia Ido Com os multidões Muito com eles A casa de Deus Com voz E alegria E louvores E com multidão Ele começa a lembrar Das festas Ele começa a lembrar Dos ajuntamentos Que ele tinha Com os irmãos Ele começa a lembrar De tudo aquilo Que ele tinha Lá em Jerusalém E quando a gente Olha para a Bíblia Em Atos Capítulo de número 4 Quando depois Que o Espírito Santo Já desceu E os irmãos Estão chão da graça E do poder Do Espírito Santo A gente vê Uma igreja diferente Uma igreja Onde os irmãos Estão alegres Onde os irmãos Estão cultuando Onde você vê As coisas de Deus Crescerem e florescerem Irmão Paulo Sérgio Porque a Bíblia diz Que os irmãos Tinham temor Na sua alma Os irmãos Tinham alegria E gozo De servir a Deus O salmista Está com essa saudade Que Ele está com saudade Daqueles momentos Que eles iam juntos A casa de Deus Adorar E ele estava longe Do tempo Não por vontade dele Mas sim por força maior Por uma necessidade E muitas das vezes Acontece conosco O que tem acontecido Muitos estão longe Da casa de Deus Não porque querem Mas por força maior Por uma necessidade Outros já não Seguem mais vontade E não tem vontade Mais de adorar Infelizmente O nosso Nós vemos isso No nosso dia a dia Muitas pessoas Que perderam O gozo A alegria Eu estava conversando Com um irmão Um certo dia A irmã disse Nós não vemos mais O que a igreja primitiva Tinha antigamente Nós não vemos mais O que a igreja tinha Antigamente E eu disse pra ela assim Olha Você é a igreja de hoje Você pode fazer De forma diferente Nós somos a igreja De Cristo Ainda que o mundo Todo esteja Se corrompendo Você é a luz Você é a luz que precisa Brilhar Você é a luz Que precisa Respondecer Neste mundo Filipenses capítulo 2 Verso 16 Uma luz que brilha Em meio a geração Corrupta O mundo precisa Olhar pra você E ver que a glória De Cristo Está em você E é uma promessa Pra você que guarda A palavra de Deus Apocalipse capítulo 3 Verso 10 Como guardaste A palavra Da minha paciência Também eu te guardarei No dia da angústia Que virá sobre este mundo Fala sobre o arrebatamento Da igreja Como vocês guardaste Porque a Bíblia fala Que Uma igreja que era perseguida Uma igreja pequena Uma igreja que era afrontada Todos os dias Mas que perseverava Em guardar Se nós vamos falar Sobre guardar A Bíblia tem várias passagens São mais de 50 passagens Que nos falam sobre guardar E aí o pastor Até falou essa semana aqui Em 2 Timóteo capítulo 4 Capítulo 2 Que fala na memória Que o apóstolo Paulo Vai falar que ele guardou Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé A pessoa que guarda A sua palavra A pessoa que serve A Deus com sinceridade Ela tem convicção Que se Jesus voltar agora Ela vai subir Você precisa Guardar a palavra de Deus No seu coração Você precisa Ansear em estar Todos os dias Na presença de Deus Precisamos A cada dia Nos alimentar da palavra Precisamos A cada dia Nos achegarmos Mais próximos de Deus Ainda que toda A humanidade Nós Vemos De que forma Está acontecendo as coisas Os jornais Dando os maus notícias A mídia O mundo A cada dia que passa A beira de um colapso Esses dias Eu estava falando Com minha esposa Imagina essas duas usinas Pararem aqui São quase 60 mil Trabalhadores Só nessa região E outras coisas Que já tem parado E o mundo aí Entrando Em um colapso Na economia Tudo nos indica E nos alerta Que Jesus está próximo E muitos Não estão nem aí Você anda pelas ruas E as pessoas Estão bebendo Se embriagando As pessoas Pensam Será que Jesus Vai voltar agora Eu acredito Meu Paulo Ságio Que quando Jesus Voltar Não vai estar acontecendo Nada de ruim Porque a Bíblia Diz que Quando a arca Se fechou As pessoas Estavam fazendo o que? Elas comiam Bebiam E davam-se Casamento Tudo indica Que não vão ver Que estava tudo correto Estava tudo bem Sim ou não Tudo indica O próprio Senhor Diz Como as pessoas Faziam No tempo de Noé Elas comiam Bebiam Viviam suas vidas Normais Vai vir o tempo De se apaziguar Essa tempestade Vai vir o tempo Que isso vai passar Mas não indica Que nada vai melhorar Na face dessa terra A tendência É as coisas Piorarem cada vez mais Mas a promessa Para a igreja De Filadélfia Porque a igreja De Filadélfia É uma igreja Que verdadeiramente Estava servindo a Deus Com sinceridade Por isso O próprio Deus A testemunho Dessa igreja Olha que maravilha O próprio Deus A testemunho Como guardaste A palavra Da minha paciência Também eu Te guardarei Da hora Da tentação Que há de vir Sobre o mundo Olha que maravilha Irmãos O próprio Deus Dando testemunho De nós Falando que pode Vim a tempestade Pode vir a angústia Para a gente ficar Tranquilo Que Ele mesmo Vai nos livrar De todo mal De todo perigo O próprio Deus Dando testemunho Porque quando a palavra Fala eu É o próprio Deus Garantindo a vitória É o próprio Deus Mas para aqueles Que guardarem Aqueles que perseverarem Aqueles que anseiam Estar todos os dias Na presença Dele Não só em um templo De quatro paredes Mas dentro da sua casa Porque você É templo e morada Do Espírito Santo De Deus E nós precisamos Entender isso Precisamos a cada dia Ter o desejo De estar na presença Dele Quantas pessoas Estão A gente vê muito isso Olha que saudade De estar dentro Da casa de Deus Quando a igreja abre Os que falaram Que estavam com saudade Não vêm Infelizmente Isso acontece Nós vemos isso Uma hipocrisia Nos últimos dias Em que nós estamos vivendo Não só no mundo político Não só no mundo social Mas dentro das igrejas A hipocrisia As pessoas estão Não estão dando A verdadeira atenção Que a palavra de Deus Requer Que o nosso Deus quer Para Deus Ele dá um testemunho Da forma que ele deu A respeito da igreja De Filadélfia Esse povo verdadeiramente Era fiel a Deus Que de todas as igrejas É a única igreja Que o próprio Deus É testemunho dela Porque eles guardaram A palavra E quando você vai ver Na Bíblia A respeito de guardar Guardar os mandamentos Guardar aquilo que Deus Ensinou aos antepassados Guardar as leis de Deus Guardar tudo Guardar tudo Guardar os ensinamentos Guardar que muito em breve Jesus vai vir nos buscar Para tirar dessa terra De dor e de sofrimento Nós precisamos entender isso Que para Deus O próprio Deus É testemunho Dessa igreja De todas as igrejas Quando eu falo igreja Eu falo de forma geral Para não dar testemunho Da igreja da nossa terra Nós precisamos estar Com a igreja de Hades Capítulo 4 E todos oravam Você com o seu irmão Com aquele que muitas das vezes Você não concorda Com o que ele está fazendo Nós precisamos amar E isso é guardar também Os ensinamentos E a palavra de Deus E tem muita gente Com a alma batida Mas ele mesmo Não consegue nem conversar Com sua alma E o salmista está Porque está batido A minha alma Espere em Deus Pois eu ainda Ele está falando assim Para a alma dele Eu ainda terei oportunidade De estar diante Da presença de Deus Eu ainda terei oportunidade Mão Paulo Sérgio De mais uma vez Dobrar os meus joelhos Diante da casa dele E oferecer sacrifício Vivo e agradável ao Senhor É você hoje Que tem que se oferecer Como oferta viva E sacrifício agradável a Ele Porque Ele quer Que nós venhamos adorar a Ele Em espírito e em verdade E é isso que a palavra de Deus Nos fala E algo muito interessante Quando Ele fala de sermo O servo nunca anda na lama O servo quando ele vai beber água Ele sobe em rocheiros Ele anda por lugares limpos Os seus pés estão fixados em rochas Nós precisamos estar com os nossos pés fixados Na rocha Que é Cristo Assim Como este sermo Tem vontade de beber água Assim você precisa ter sede Da presença de Deus Assim você precisa ter vontade De estar na presença dEle Assim você tem que ter vontade De sentir a graça O Espírito de Deus O Espírito de Deus Sobre a sua vida Porque Ele ainda está na terra Porque quando Jesus voltar Ele não vai estar mais E nós temos essa oportunidade E nós temos essa oportunidade De clamar a Ele todos os dias De pedir a Ele Senhor Ter misericórdia de nós Ter misericórdia de nós Senhor Porque ainda virão dias difíceis Irmão Paulo Sérgio Será que você está preparado Para esses dias difíceis Que ainda irão vir? Será que você está preparado Para os dias que ainda virão? Não ainda Guarde a palavra de Deus Enquanto ainda há tempo Porque os irmãos de Filadélfia Eles usam A igreja de Filadélfia E a igreja de Laodiceia A igreja de Laodiceia Como exemplo de igreja Que não deu ouvido As coisas de Deus E virou as costas Então por isso que o próprio Deus Está na porta batendo Eles não estão ouvindo Deus Deus na porta Jesus batendo Mas a igreja de Laodiceia Que tinha um amor fraternal Que era uma igreja missionária Que era uma igreja Que vivia a palavra E guardava os mandamentos de Deus Houve o próprio Deus A testemunha deles E nós precisamos Que o Senhor Naquele grande dia Quando vier buscar Ter testemunha de nós De que forma Levando a sua igreja Mas aqueles que verdadeiramente Estão fazendo como essa igreja Guardando a tua palavra Guardando a palavra dele E é isso É a promessa de Deus Como guardaste a palavra A minha palavra Também eu te guardarei Da hora da tentação Que há de vir sobre este mundo É a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela não volta vazia A palavra de Deus Ela é única A Bíblia fala Que ela é mais afiada Do que a espada Ela é mais afiada E ela vai De encontro Tudo aquilo que nós estamos Talvez fazendo de errado Talvez deixando de fazer Para Deus E muitos Têm problema Com a palavra E era isso Que os judeus Contestavam os gentios E os muitos irmãos Naquela época Eles tinham medo Que eles continuassem Propagando o Evangelho Eles não queriam Que eles pregassem Esse Evangelho E uma das coisas Que a igreja De Filadélfia sofria Era a fronte Dos judeus Que falavam Que serviam ao Deus Mas não serviam Eles estavam Incitando os irmãos Naquela época A não pregar Esse Evangelho Ainda que o mundo Tente te calar Ainda que as pessoas Tentem te calar Guarde a palavra Permaneça fiel A ele Tenha sede dele Tenha vontade E desejo De estar diante Da presença dele A cada dia Como o salmista Diz Como este ser Tem sede A alma dele Está com sede De estar diante Do Senhor Ela está longe Da sua pátria Ela está longe Da sua terra Ela está com saudade De estar diante Da presença Do Senhor E tem muitos Que já não tem Mais saudade Muitos já perderam A vontade E nós precisamos A cada dia Pedir a Deus E como o Senhor Fala A primeira igreja De Apocalipse A igreja de Éfeso Lembra Vamos disso A cada dia Voltar Ao primeiro amor Voltar A praticar As boas obras Voltar A fazer Aquilo que o Senhor Quer que nós façamos Porque nós estamos Nessa terra De passagem E muito em breve Nós vamos embora Daqui Que nós passamos Em nome de Jesus Cristo Entender Que Deus Ele está De braços Abertos Para nos abençoar Para nos agaciar Mas nós precisamos Querer Nós precisamos Querer Eu quero Isso Com a minha vida Quantos querem Digam amém Glória a Deus Levado seja o nome Do Senhor Quantos entenderam Que Deus Em Cristo Jesus Possa Abençoar A todos Os irmãos Que estão nos ouvindo Através da rede social Os irmãos Que Estão enfermos Na sua casa E não podem sair Os irmãos idosos Que Estão nas suas casas Se guardando Que Deus Em Cristo Jesus Possa abençoar A todos Em nome de Jesus E eu agradeço A oportunidade